Olá, boa tarde. Me chamo Asa, sou Yoshun. Hoje eu ensinarei de novo uma simpatia para quem tem problemas com perseguições, com a persona de câmbios de caráter. Hoje o dia de São Miguel Arcan, ponhamos uma camiseta branca, limpa, uma camiseta, qualquer branca de preferência, você não tem qualquer color. Você perde essa camiseta do seu filho, do seu marido, do seu ex-móvel. Ojo, não é para volver, é perseguições. Perseguições, a pessoa tem mal caráter, a pessoa de repente está linda e carinhosa e de repente tu vês que ela te dá uma conta esta semana, pois vamos fazer esse ritual com São Miguel. Venhamos a São Miguel, quem não tem São Miguel, arruma uma estampita dele, uma estampita e coloca a camiseta no lugar da estampita delante, certo? E a camiseta dobradita limpa e se faz o sinal da cruz sobre a camiseta, certo? E se reza, um padre não é um credo em nome de Maria. Obrigado. 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 Obrigado.